Eu acredito que tu vai receber É já que eu só quero agradecer É o meu Senhor que me ama a Deus Eu vou me dar a vontade Porque até que o Senhor tem nos ajudado Oh meu Senhor da minha alma Então é Jesus Como Davi Eu quero adorar Diante da morte Eu vou me postar Ele adorou Naquela situação Depois que o filho morreu Será que pode ser assim No dia de hoje Mesmo na decepção Deus é chamado adorador É muito difícil Na provação não voltar Abre mão da própria dor E o adorar Esse adorador Já amantece adorando Esse adorador Já tem que ir para o cheiro Esse adorador Quando o arco só brota Mas o inferno te quer crescer Esse adorador Não tem momento e nem morra A qualquer momento Ele se adorou No pincel e que sua A coração Que ela faz o que é a igreja O pão de adorar 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 Ao ver Davi Com pensamento Foi o que escolheu Davi se prostrou Rasgou o seu coração Deus usou a tua mão Através da sua Muita igreja Muita igreja Muita igreja Já podemos sentir Mas esse adorador Quando o homem se aborda Mas em pernas deve ser Esse adorador Não tem momento e nem nada Em qualquer momento Ele se ergue a dor Porque saber Que a tua coração Ela corre bem Eu te falo de certeza Eu te falo Eu te digo tanto assim Eu vejo Mófia meu Mófia não te perdeu Ele tá comendo Vai salva A unha Meu favor Ele vai Tu vai te dizer Tu vai te falar Ele quer saber Ele é você Na hora Ele quer saber Ele diz Ele é você Onde tá você Ele te chama Dime elevado Ele te recebe É você Mas ainda Ele quer E você Dizendo assim Desde aqui Até dividir Ele vai 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 Eu não me emprego Ele vai Ele vai Ele vai Eu pensei, eu mandei a dor Eu pensei, eu mando maluco Amor, eu já me lembro Mas eu vou, mas não vou Mas eu me lembro Olha meu Deus Olha meu Deus Já tem milagre dele Tem milagre lá na minha casa Já tem milagre Repete da ti Amém. Amém.